Copaulo, os agentes deveriam ter sido mais enérgicos com os invasores nesse caso dessas imagens, tá Copaulo? Eu estou falando porque a gente tem aí absolutamente outras imagens do lado de fora, dos outros andares, mas especificamente dessas imagens. Naturalmente, e não só isso, realizar o policiamento ostensivo. A matéria do Leandro, ela abre mostrando que praticamente eles são orientados conforme as forças policiais de segurança, elas vão se retirando. Então, primeiro o afastamento da viatura, depois dos escudos, esse tipo de coisa. Então, eu acho que isso é ponto pacífico e, na verdade, eu e o doutor Zé Eduardo concordamos que houve sim conivência. E ela resta aprovada no vídeo e conivência, inclusive, do ministro. Por isso que não cabe mais, ele não cabe mais nesse cargo. Não faz o menor sentido. Só uma observação sobre provas, o ministro trouxe aí a baila o nosso debate de ontem, as provas, no caso do ministro Moro, são provas de uma piada. As provas, nesse caso, são de conivência com o crime, ministro. É muito diferente. É muito diferente. E eu acredito no seguinte, eu não faço confusão nenhuma, ao contrário dos nossos doutos magistrados do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que as pessoas têm que ser tratadas de acordo com os atos. Elas devem responder pelo que elas fizeram. A gente está diante aí de um universo de mais de 2 mil presos em flagrante, todos tratados da mesma forma. Queria saber, inclusive, a opinião do senhor sobre a violação de vários princípios do devido processo legal, especialmente da audiência de custódia, que você sabe que faz parte, inclusive, de um compromisso brasileiro, de um pacto internacional numa questão de direitos humanos. E aí você tem essas pessoas, tanto os manifestantes que estavam lá tentando, vamos dizer assim, rearranjar ou impedir a depredação de patrimônio público, sendo julgados como os vândalos que, como cavalos de Troia, entraram lá para realizar esses atos criminosos. Então, assim, eu não trato todos esses manifestantes da mesma forma porque eles não se comportaram da mesma forma. Essa é a diferença. Então, como eu vou falar que alguém cometeu um crime quando ela estava a quilômetros de distância, acampada pacificamente nas portas de um quartel? Sendo que a Constituição nos garante a liberdade de associação. É sobre isso, ministro. É sobre dar o tratamento justo a cada qual segundo as suas ações. Então, vamos lá.